Como é que tem sido o dia-a-dia do Nerto? Como é que tem sido o dia-a-dia do Nerto? Como foi sido? Como tem sido a vida dele, dia-a-dia? Não, a vida dele já está normal. Tem queixas de dor de coluna, sempre dor de cabeça, sempre dor das pernas, como anda, não é? Tem queixas de dor de andar para Goan, não é? Tudo bem, que escolha? Qual é a escola aqui? É a escola primária. Em Goan? Não, aqui mesmo. Tem esse copo. Obrigado por roubar o seu tempo. Acompanhamento do caso? Do caso, sim. Não, isso aqui é na Matola, não é aqui? Não é aqui em Goan, então? Não. Essa é a organização. Essa é a organização. Essa é a organização. Depois serão chamados. Estes? Estes, não é? Esse grupo. Serão chamados para lá. Para resolver o problema. Não. A organização deles, não sei. Ah. Não sei. Não sei. Não sei. Mas... Ah! Ah, esse é o grupo.